Eu vou me declarar com a voz do coração O nome é meu, os olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que no meio do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Vai beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a bunda E vai descendo, vai, que eu tô gostando Ela me pede mais se não parar, meu bem Vem sentando, vou sozinho pro pai Vem jogando tiradinha, meu bem E vai descendo, vai, que eu tô gostando Ela me pede mais se não parar, meu bem Não parar, meu bem